Não desista, persista, vá até o fim, porque Jeová direita está lutando a nós, por favor Vem me dizer que eu fico no nome do Senhor Jesus, aleluia Não faz o ser de teu nome, Senhor Não vale lute, é tempo de vitória Você pode sim, você consegue sim Você tem poder, Deus afirma, Deus afirma, Deus afirma, Deus afirma Não desista, persista, vá até o fim, porque Jeová direita está lutando a nós Não desista, persista, vá até o fim Não desista, persista, vá até o fim, porque Jeová direita está lutando a nós, por favor Não desista, persista, vá até o fim, porque Jeová direita está lutando a nós Não desista, persista, vá até o fim, porque Jeová direita está lutando a nós, por favor Não desista, vá até o fim, porque Jeová direita está lutando a nós, por favor Não desista, vá até o fim, porque Jeová direita está lutando a nós, por favor